Ok, esta é a ação educativa de trânsito aqui em frente ao Centro de Cultura. Esse trabalho de sinalização da cidade, ele vai continuar pela Secretaria de Transporte do município de Caxias, que tem uma coordenação que cuida do trânsito da cidade. E essa campanha aqui, o foco principal é fazer com que a população tenha mais consciência com relação ao respeito à faixa de pedestre. A faixa de pedestre, como já foi ressaltado, ela é muito importante para a redução dos acidentes de trânsito. Mais de 50% dos acidentes são evitados quando se respeita a faixa de pedestre. E a gente está observando aqui, são mais de 20 anos da implantação da faixa de pedestre no trânsito brasileiro. E são ações como essas, assim, que geram concentração e preservam a vida. O objetivo principal dessa ação aqui é preservar a vida das pessoas. E no fundo, todos somos pedestres. Essa ação aqui é em parceria da Secretaria de Transportes do município, Ciretran, e também a Defic está apoiando. Uma campanha que deve ser abraçada por toda a sociedade. Olha só, nós estamos aqui, eu vou tentar falar aqui com o Paulo, aqui da Defic. Ele está aqui, a gente vai mostrar aqui. Paulo, você que também é membro da Defic, está aqui, inclusive, você está aqui com a plaquinha, inclusive, no dia do acidente de trânsito. Você também foi vítima do trânsito. Vítima de acidente automobilístico. Automobilístico na BR-135. Ou seja, que ele deixou na condição de cadeirante, né? Exato. E aí a gente, qual na sua avaliação a importância de campanhas como essa aqui? Porque a gente vê que no trânsito de Caxias ainda há muito desrespeito, né? Muitas pessoas avançam o sinal. É importante gerar conscientização cada vez mais? Exatamente, é importante. É muito positivo essa campanha, ela é muito positiva. Porque as pessoas, elas vão observar, são vários cadeirantes aqui, todos vítimas de acidente automobilístico. Então, assim, qualquer pessoa está passiva a isso, né? Tanto o motorista quanto o pedestre. Então, assim, e avançar uma faixa de pedestre, além de ser uma violação de direitos, é algo de extrema falta de educação. Então, assim, as pessoas, elas têm que ter essa educação, têm que respeitar, porque é uma falta de respeito. E aí você coloca as pessoas numa situação de risco, né? Ou de morte, ou de uma sequela irreversível. E comete essa violação de direitos. Muitas vezes só multar não é exaltar, tem que gerar consciência mesmo. Porque senão a pessoa vai errar de novo, e de novo, e de novo, né? Claro, claro, o que falta mesmo, na verdade, é educação. O termo é esse, é educação. As pessoas, elas precisam ter a cultura, ter essa cultura, né? De respeitar o trânsito, sabe? Porque, assim, a pessoa quando está respeitando o trânsito, tem que estar respeitando a si próprio. Entendeu? Então, assim, existe essa necessidade, porque os índices baixaram agora, a gente tem os índices aí que caíram, mas... A gente vê muitas, infinitas pessoas aí, sequeladas, Julimar, né? São pessoas que perderam o braço, perdeu as pernas, pessoas que morreram, pessoas que estão em cadeira de rodas. Então, tudo isso poderia, talvez, ser evitado, né? É verdade. Porque, por exemplo, o meu acidente foi uma imprudência de um motorista, né? E aí, eu estou aqui nessa cadeira, quer dizer, minha vida foi transformada. Transformou, totalmente, né? Todas as perspectivas que eu tinha para o futuro, eu tinha 20 anos de idade, né? Eu tive que retomar minha vida, tive que refazer minha vida. Reconfigurou totalmente a forma de viver, né? Totalmente, entende como é que é? É verdade. É mais ou menos por aí, cara. Muito bem, muito obrigado aí, Paulo Carneiro, que é membro da ADPIC. Essa aí, essa ação educativa muito importante, buscando gerar na sociedade caxiense mais consciência no trânsito.